Música Toda honra ao senhor, mantendo a simplicidade Tudo consegue chegar lá, na base da humildade Se é puro fica a vontade, mas marca a atividade Porque só pelo olhar, a gente enxerga a maldade Se é puro fica a vontade, mas marca a atividade Porque só pelo olhar, a gente enxerga a maldade Praticamos o que aprendemos, os mano dão seguimento O crime vai, o crime vem, terceiro é o fundamento Praticamos o que aprendemos, os mano dão seguimento O crime vai, o crime vem, terceiro é o fundamento Tudo certo Pê, 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 pê O falece, o falece, o falece O sol tá, tá maior paz no Dende, nunca foi diferente A missão é fortalecer, ver o morador contente Pelas crianças a gente tem amor e tem carinho Com muita fé no criador não me sinto sozinho Com muita fé no criador A vida segue o tempo, passa o dia, vá adiante Jesus é o dono do lugar e a sua presença é grande Abençoado morrão na presença do Senhor Nos afaste do perigo e traga paz e o amor Nos afaste do perigo e traga paz e o amor Abençoado Dende e na presença do Senhor Nos afaste do perigo e traga paz e o amor Tem mais, tem mais, tem mais Essa aí mesmo, cara Caralho De ponta a ponta tá triste, tá triste Muita fé em Deus O Dende é o meu dia a dia Considerado eu não tenho inimigos na comunidade Aonde eu sou cria, mas considerado eu não tenho inimigos É, eu passei pela praça Avistei os parelha e tinha o pastor orando Proteja, e que que assim seja O morro do Dende e a tropa do mano Então proteja todos meus irmãos E a nossa família que tá no pistão Tigo arrepiar quando eu lembro dos irmãos No peito, no peito a saudade Esperança invade, ô saudade Dá um abraço, um aperto de mão É, mas trago em mente E no meu coração, então tá carrajada Uma saudade do leão, então tá carrajada Burro que era paizão, então tá carrajada Uma saudade, saudade do leão E nos meus pensamentos eu lembrei do Olavo Do Fernandinho e o Gil num astra voado O amor mano baqueando, fortemente armado Um bonde inesquecível aqui eternizado Estevão é lixo e pina, ele eternizado Estevão, estevão é lixo e pina, ele eternizado E aí, dois P do Dende É só couro com coça, moleque doido E aí, dois P do Dende E aí, dois P do Dende